Agora que sabemos um pouco mais sobre a primeira lei de Newton, vamos resolver um pequeno teste. Eu quero descobrir quais destas afirmações são verdadeiras. A primeira afirmação é se a força resultante exercida sobre um corpo for zero, a sua velocidade não se alterará. Interessante. Afirmação número 2. Uma força resultante exercida sobre um corpo influenciará sempre a rapidez do movimento do objeto. Também é uma afirmação interessante. Afirmação número 3. O motivo pelo qual objetos inicialmente em movimento tendem a ficar em repouso no nosso dia-a-dia é porque estão a sofrer a ação de forças resultantes. E afirmação 4. Uma força resultante exercida sobre um objeto alterará sempre a direção desse objeto. Vou deixar-vos pensar. Vamos analisar isto afirmação à afirmação. Comecemos pela primeira. Se a força resultante exercida sobre um corpo for zero, a sua velocidade não se alterará. Isto é absolutamente verdade. Aliás, esta é uma outra forma de pensar acerca... Enfim, é uma maneira de reformular a primeira lei de Newton. Se eu tiver um objeto a viajar pelo espaço a uma determinada velocidade com uma certa rapidez e caminhando numa determinada direção, suponhamos que se trata do espaço profundo. Portanto, podemos assumir que não há quaisquer interações gravitacionais. Há sempre o mínimo, mas vamos assumir que não há mesmo interações gravitacionais, que não existem quaisquer partículas acolídeas com o objeto, um absoluto vácuo espacial. Este objeto, deslocar-se-á, para sempre. A sua velocidade não se alterará. Nem a sua rapidez, nem a sua direção se alterarão. Então, isto é absolutamente verdade. Afirmação número 2. Uma força resultante exercida sobre um corpo influenciará sempre a rapidez do movimento do objeto. A palavra-chave aqui é rapidez. Se eu tivesse escrito que influenciaria a velocidade do objeto, então isto seria uma afirmação verdadeira. Uma força resultante exercida sobre um corpo influenciará sempre a velocidade do objeto. Isto seria verdade, mas nós escrevemos rapidez aqui. A rapidez é o módulo da velocidade. Não tem em conta a direção e o sentido. E, para comprovar que esta segunda afirmação é falsa, vocês podem pensar em alguns exemplos. Eu vou dar-vos mais vídeos sobre forças centrípetas e aceleração centrípeta. Forças que puxam para o interior. Imaginemos que estamos a ver, de cima, um rinho de patinagem no gelo. Há um patinador, isto é a cabeça do patinador, que está a deslocar-se neste sentido. Agora imaginem que, naquele preciso momento, ele agarra uma corda que está presa a uma estaca no rinho de patinagem, aqui. Estamos a ver isto tudo de cima, ok? Isto aqui é uma corda. O que vai acontecer? A direção do patinador vai mudar. Pode manter-se agarrada à corda e, enquanto o fizer, continuará a andar em círculos. Quando alargar, seguirá na direção para onde estiver apontado. Seguirá nessa direção. Se assumirmos que, no rinho de patinagem no gelo, o atrito é muito, muito, muito pequeno, o patinador manterá a rapidez. Então, a força centrípeta, a tensão exercida pela corda que puxa o patinador, nesta situação, só alteraria a direção do patinador. Uma força resultante não tem necessariamente que afetar a rapidez. É frequente acontecer, mas, nesta situação, só influenciaria a direção do patinador. Outra situação semelhante, e, mais uma vez, isto envolve aceleração centrípeta, forças que puxam para o centro, é um satélite em órbita, ou qualquer outro objeto em órbita. Então, se isto for um tipo qualquer de planeta, e isto uma das suas luas, exatamente aqui, o que a mantém em órbita é o facto da força da gravidade a obrigar a mudar de direção, mas não de rapidez. A rapidez é sempre a mesma. Assim, ao deslocar-se, isto é a rapidez, se o planeta não estivesse ali, continuaria indefinidamente nesta direção. Mas, como o planeta se encontra ali, há uma força da gravidade para dentro. Iremos falar mais sobre a força da gravidade no futuro. Mas esta força da gravidade acelerará este objeto para o centro, durante o seu deslocamento. Assim, ao fim de algum tempo, se somarmos o vetor de velocidade deste objeto à alteração sofrida, originará um novo vetor de velocidade, ao fim desse tempo, que será qualquer coisa deste género. E desloca-se com a rapidez certa para que a força da gravidade forme sempre um ângulo reto em relação à sua trajetória. Mantenha a rapidez adequada para não se transviar para o espaço profundo nem mergulhar em direção à Terra. Havemos de voltar a abordar isto com muito mais pormenor. Mas uma resposta simples será uma força resultante exercida sobre um corpo influenciará sempre a velocidade do objeto. Pode influenciar a sua rapidez, a sua direção ou ambas. Mas não tem que afetar ambas. Pode influenciar apenas a rapidez ou apenas a direção. Então, esta é uma afirmação incorreta. Passemos à terceira afirmação. O motivo pelo qual objetos inicialmente em movimento tendem a ficar em repouso no nosso dia-a-dia é o facto de estarem a sofrer a ação de forças resultantes. Isto é rigorosamente verdade. Foi o exemplo que demos. A razão pela qual se eu pegar num objeto, se eu pegar no meu livro e tentar deslizá-lo sobre a secretária, a razão pela qual ele eventualmente acabará por parar é porque nós temos uma força resultante da fricção, o atrito da superfície do livro sobre a superfície da secretária. Se eu estiver dentro de uma piscina, mesmo que não haja corrente absolutamente nenhuma e tentar empurrar um objeto dentro de água, ele acabará por parar por causa da resistência, da resistência oferecida pela própria água. É gerada uma força resultante no sentido contrário ao movimento do objeto. É isso que o faz parar. No nosso dia-a-dia não vemos isto acontecer porque existe o atrito, a resistência do ar ou o atrito com superfícies sólidas. Por fim, a última afirmação. Uma força resultante exercida sobre um objeto alterará sempre a direção desse objeto. Esta talvez seja a mais intuitiva. Nós temos sempre a situação. Se eu tiver um bloco exatamente aqui que se desloca a uma determinada velocidade neste sentido, 5 metros por segundo, se eu aplicar uma força resultante nesse mesmo sentido, nesse mesmo sentido, esta é a minha força, se eu aplicar no mesmo sentido, vou acelerar o objeto nesse mesmo sentido. Não tenho necessariamente de alterar o sentido. Se eu aplicar uma força contrária, talvez desacelerasse o objeto, mas não tinha necessariamente de mudar o sentido. Podia alterar-lhe o sentido, fazendo algo deste género, mas não tenho, obrigatoriamente, de mudar o sentido do movimento do objeto. Então, isto não é verdade. Uma força resultante exercida sobre um objeto não altera sempre a direção e o sentido do movimento. Pode fazê-lo, como nestas circunstâncias, mas não sempre. A palavra sempre é que faz com que esta afirmação seja absolutamente incorreta. e o sentido do movimento. E o sentido do movimento é que faz com que o sentido do movimento. Obrigado.